Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game, que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada toda do UFC que tá chegando. Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito. Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara. Você precisa colocar até 11%, 12% do valor da aposta nas apostas expositivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral. Tamo junto, é nóis. Valeu! Simbora, rapaziada. Simbora? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Você perdeu a primeira, né, velho? Perdi pro argentino, velho. Nossa... Não tem como jogar não, viado. A conexão tava muito lagada. O meu foi do brasileiro, tava pesado pra caralho. A puta, elas pareciam... Rasput, ele não girava, não. Tem isso, né, velho? Dureza. Bora, let's go. Ah, essa tá pesada, tá, galera? Eu também acho que é outro que vim, esse cara aqui. Esse aqui é gringo, galera. Não tem como não ser, esse aqui. Esse aqui tem que ser gringo. Impossível não ser. Não tem como não ser. É gringo, velho. Ixi, esquece. Assim, não... O moleque nem toca a bola, Fiat. Não consegui tocar, não, velho. É, tá foda esse aqui. Tá, a primeira dominava, passava dois dias pra soltar. Hum... ... Obrigado. Para esse salão. Esse foda, ele tá muito pesado, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Caralho, que jogo pesado, meu irmão. Tô fodido, minha melhor jogada. Minha melhor jogada, eu vou ficar prejudicado, né? Muito pesado mesmo, meu irmão. Caralho, tá muito, velho. Muito, muito, muito. Outro gringo aqui, ele aqui. Que arrasada, porra. Meu Deus, hein? Se eu não ligo, hein? Acho que foi isso aqui Sobra mais jogo demoníaco Sobra mais jogo 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 Sobra mais 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 Obrigado. 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 Ai meu Deus Eu tenho que ter muita paciência nesse jogo, cara Se eu quiser, não Bora, moço Tem como, moço Tem como dar a bola Tem como andar com a bola Tem como fazer nada, velho Mano, tá muito, muito Não vou pensar que eu vou falar possível Não vou pensar que eu vou falar possível Amigo Não vou pensar que eu vou falar possível E aí meu dedica que eu tenho de melhor ficou preso porque eu não consigo fazer a paradinha E aí E aí E aí E aí a minha melhor jogada que andar com a bola driblado não conta conseguindo Eu acontaria que eu tenho que ter muita paciência galera porque como eu não tô conseguindo andar com a bola Meu jogador tá muito pesado eu não posso ficar nervoso desesperar porque aí eu não eu vou sair da minha Gameplay entendeu Eu tenho que entender que tipo é o que eu tenho para jogar e é isso e não tem muito o que fazer entendeu É isso E aí você tem que entrar dentro da área esse cara não é eu não tô entrando lá dentro da área porque eu quero Porque eu falei assim mano é para quem tá dentro da área né vou ficar de longe deixar o cara roubar a bola porque Vai ser bom né cara tô tentando entrar na área mas não consigo mais um mês mexido E aí 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 Vamos lá, Edo Lira! Nossa Senhora! Vamos lá, Edo Lira! Edo Lira! Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá! Vamos lá, Edo Lira! Edo Lira! Já é! Tem como! O cara joga bem, a gente tá... Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá, Edo Lira! Ó! Arraglio! Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá, Edo Lira! Vamos lá! Vamos lá, Edo Lira! 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 Eu botei foi coisa criativa! Calma, vamos lá! Calma, calma! Respira! Calma! Calma! Calma, calma! 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 E o peso da desgraça. Olha isso aí, galera. Nossa, cara, não sobe pra nós. A pressão agora toda, não entendi, não. A pressão agora toda, não entendi. A pressão agora toda, não entendi. Pipe Medeiros virou um sub. Pô, marcou muito, pô. Pode passar, Valente. Ah, vai tomar no cu! Olha, beleza, 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 beleza. Jogo tá pra nós, tá pra nós. Esse tá pra nós. Ele foi expulso, o cara dele? Foi expulso, foi expulso. Na zaga, eu acho que eu não vou mexer, mano. Porque minha zaga... Eu posso tirar o Croft, mano. Trazer o Muziela pra cá e trazer... Colocar a Diane na ponta, pegar. Pode ser. A Diane na ponta vai arrastar mais. É. Do que o Muziela. Porque na zaga é foda, tchau. Se o Croft estiver cansado, você bota o Muziela de May. É. Fiz isso. Tá bom, tá legal. Prorrogação também lá do Paivinho, 4x4. É muito difícil, cara. Porque tá muito pesado. Eu não consigo andar com a bola, fazer os movimentos que eu quero fazer, sabe? Então fica... Aquele jogo que você fica com medo o tempo inteiro. Que você fala assim, mano, se eu mandar o cara roubar a bola, já era. Entendeu? Fizeram confiança. Eu não posso deixar o cara chegar dentro da minha área também. Da mesma forma que ele tá... Eu vejo que ele tá preocupado. Só que eu também tô. Porque eu não posso deixar o cara chegar dentro da minha área. Os gols que ele fez, eu tô indo dentro da área. Sem fazer força. Por quê? Se você deixar o cara chegar dentro da área, acabou. Não tem o que fazer mais, mano. Não, desenhou a escadinha ali, acabou. Já era. Não tem o que fazer mais. Nesse dele aqui, não tem o que fazer, mano. Tem o que fazer, não. Resende. 2x1 pro Clean, em cima do Resende. Caralho. Jogar, só jogássemos. Mano, tudo prorrogação, jogos, pô. Difícil, né, mano? É porque igual eu falei... O seu, o do Paivinha, o do Resende, o do PD. Todos prorrogação, mano. Nivelou. Eu acho que melhorou um pouco a marcação também, mano. O Cercá deu uma melhorada. Deu, né? Meio que librado, na verdade. Quase que... É, bora, bora. Só vamos. Tchau, 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 tchau. Tá impedido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sei que você quer... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto